O que é o Empretec? O Empretec é um seminário comportamental que ajuda o empresário a se autoconhecer e a partir do momento em que ele se conhece, ele reconhece quais são os poderes que ele tem, ele reconhece quais são as habilidades que ele tem para se tornar um empreendedor de sucesso. É um curso que aqui em Sorocaba nós já temos trabalhado mais de 100 grupos, são cerca de 4 mil empresários já formados. Quem é que pode participar do seminário Empretec? Aquele empresário que está em vias de fazer uma alteração na sua empresa, uma inovação, aquele empresário que já tem 20 anos de empresa e quer inovar, quer renovar, quer dar aquela mexida dentro da sua empresa, dentro do seu comportamento, venha para o Sebrae. Venha para o Sebrae porque é aqui que você vai encontrar as melhores soluções para o seu negócio. Eu estou fazendo o Empretec porque o Empretec já tem 25 anos e eu sempre ouvi falar muito do Empretec, da transformação. Eu sentia a necessidade de me conhecer melhor, de desenvolver e testar minhas habilidades empreendedoras. E, obviamente, o Sebrae é uma ferramenta importantíssima para quem quer evoluir, em todos os sentidos. Então, se você tem necessidade de melhorar em gestão financeira, você tem aqui um curso do Sebrae de gestão financeira. Ou, se você quer empreender, você tem o Empretec e outros cursos. O Empretec não é complicado. Você tem que querer. Tem que partir de você. Você aprende muito aqui que você é o responsável pelo seu caminho. Então, realmente é transformador. Eu diria que participar do Empretec é um divisor de águas. Aqui, a gente trabalha muito a questão do comportamento do empreendedor. E essa necessidade de mudar os comportamentos que a gente ainda não tem desenvolvido. Então, o Empretec traz essa possibilidade de a gente refletir o que a gente precisa exatamente mudar. O que eu preciso fazer para a minha empresa mudar. E tudo depende de mim. Então, a motivação, o locus de motivação é sempre interno. É de dentro para fora. E recomendo muito o programa, o seminário, para aqueles empresários, principalmente, que tendem a ficar muito na parte operacional da empresa, que estão lá, no dia a dia, realizando a operação. E queiram, de fato, estar na parte estratégica, vendo a empresa, da forma como o empresário realmente deve viver. Os comportamentos empreendedores que foram descobertos pela pesquisa da ONU, eles foram transformados em um treinamento com empreendedores de sucesso. E esse é o treinamento que a gente faz e que é passado através de dinâmicas com os empreendedores. O que se espera é que eles peguem esses treinamentos e apliquem depois da sua vida empresarial. É importante fazer o Empretec para desenvolver os comportamentos, para aprimorar os comportamentos empreendedores. Na verdade, são 10 comportamentos que foram mapeados e eles são desenvolvidos e aprimorados durante o seminário. Eu faço parte de uma empresa familiar, que existe há mais de 30 anos e o meu tio, fundador da empresa, faz parte do Sebrae, fez o Empretec há bastante tempo. Então, eu sempre vi, de forma muito clara e objetiva, os ensinamentos do Sebrae dentro da nossa empresa. E vi necessidade, também juntamente com os meus tios, de me aprofundar nessas ferramentas. Já fiz diversos cursos do Sebrae, o atendimento. O Sebrae é sempre muito atualizado com o que acontece no mercado. Então, hoje no Sebrae, você tem desde gestão financeira, coisas básicas da empresa, como utilização de mídias sociais para a empresa. Então, eu sempre vi isso no Sebrae e isso tem feito diferença praticamente todos os dias na nossa empresa, em todos os âmbitos, tanto gerenciais como comercial, que é a minha principal responsabilidade na empresa. Não tem segredo, tem Sebrae.